Hoje vai começar mais um vídeo e esse vídeo vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo de artesanato, tá? Aí eu já cortei aqui pra não demorar muito, tá vendo? Cortei três florzinhas e cortei essa escuridinha amarelinha também pra colocar no meio da face. Tá vendo? Aí vou fazer um porta-pincel com essa latinha de leite condensado e um filtro verde, isso aqui é tudo filtro, tá? Eu esqueci de falar. Eu vou usar o filtro verde pra enrolar a latinha. Só não vou falar o tamanho porque vai depender do tamanho da latinha que vocês for cobrir, tá? E cola quente. Mas se vocês tiverem outro tipo de cola, vocês podem colar também, tá? Como eu não tenho algo pra segurar o celular, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou passar a cola aqui todinho, tá vendo? Vou passar a cola aqui todinho e vou colar. Aí quando eu colar eu volto a mostrar pra vocês, tá? Meu celular não tá querendo mais focar, mas aí, meus amores, ó. Como ficou, tá vendo? Ó, eu vou procurar agora lugares pra não colocar as florzinhas. Aqui, não sei, ainda vou ver como é que eu faço. Não sei se eu vou colocar assim, aí eu boto outro assim. Eu vou só enfeitar só na frente, porque tem um pouco o filtro vermelho, filtro, desculpa. E eu vou enfeitar só na frente, assim, ó. Tá vendo? Mas se vocês tiverem mais aí, ó, pode arrudir a latinha todinha se quiser, tá? Vai ficar muito lindo. Deixa eu ver se não caiu, mas não sei. Eu vou ver aqui como é que eu faço e mostro pra vocês, já, já. Aí é só colocar a colinha aqui no meio, tá? Põe a cola aqui e a prega onde vocês querem. A mesma coisa é na bolinha amarela, ó. Põe a colinha no meio e cola novamente. E eu vou colar aqui e já trago pra vocês verem. Vou autorar aqui de novo. Estou voltando aqui de novo. Pra mostrar pra vocês como ficou. Aí eu achei que ficou muito simplesinha. Aí eu coloquei essas bolinhas brancas, ó, como ficou fofinha. Só que eu não fiz nenhuma, ela tinha toda, tá? Porque como eu falei, não tinha muito filtro vermelho, ó. Que eu poderia colocar outra florzinha aqui. Mas não tinha, ó. Aí eu coloquei o branco pra... Ficar melhorzinho, né? Mais enfeitado. Nossa, vocês estão vendo? Aqui ficou bonitinho, né? E eu colei essa florzinha no meio, só que as pontinhas ficou feio, ficou soltinho. Aí em cada pontinha dessas eu colei, tá vendo? Tá tudo colado. Aí em cada uma delas eu colei com cola. E ela ficou bem presinha, ó. Mas aí, meus amores, o que vocês acharam? Ficou muito lindinho, ó. Se vocês quiserem forrar por dentro, botar o tampãozinho embaixo, também vocês podem colocar, tá? Só que eu quero ela assim mesmo. Eu achei muito lindinha, ó. Só que eu não vou mostrar com os pincel dentro, porque eu não tenho pincel. Eu vou comprar pincel pra mim, também, né? Mas quem sabe nos próximos vídeos aí de maquiagem, vocês não vão ver ele, né? Enfeitando o meu lugarzinho. Mas é isso aí, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês não se esqueçam de deixar seu like. De comentar aí o que vocês acharam. E sim, vocês podem deixar também nos comentários outro tipo de artesanato que vocês queiram ver, que eu faça. Aí vocês deixarem aí no comentário que eu vou chegar mostrando pra vocês, tá? E me sigam lá no Instagram também, né? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E não se esqueçam de inscrever, porque é muito importante vocês inscreverem e deixarem seu like. E eu acho que é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!